A educação pública estadual é cobrada por qualidade e eficiência de quem ensina. Para isso é importante que os professores estejam saudáveis, mas nem sempre a realidade é esta. Um levantamento aponta que somente hoje são cerca de 2.500 profissionais da área de educação afastados por questões de saúde. E os números preocupam ainda mais quando se fala do dia a dia. São aproximadamente 25 professores que pedem afastamento a cada dia no estado. Esse evento que na verdade é um pedido já e é uma necessidade da categoria, também é uma parceria com o Cinti para debater as causas do adoecimento dos professores, verificar quais são as consequências que isso está trazendo para a educação e procurar os encaminhamentos, as soluções, as alternativas, e mecanismos, formas de prevenção. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação cobra mais intervenção do estado por novos programas voltados à prevenção. Durante um seminário realizado na maior unidade de ensino de Santa Catarina, o governo, por meio da Secretaria de Estado da Educação, se mostrou sensível à causa. A deliberação do secretário Natalino no sentido de constituir um grupo de trabalho com a proposta de aprofundar essa informação, buscar os dados, trabalhar também em parceria com a gerência de saúde do servidor, lá da administração, com o propósito de tomar conhecimento do cenário e propor ações visando, primeiramente, resguardar a saúde do professor, uma figura, um ente tão importante no contexto, e, na sequência, buscar reduzir esses números dos afastamentos. A discussão foi durante o seminário sobre a saúde do trabalhador em educação do estado promovido pela Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Educação do Parlamento. Nós identificamos que um dos grandes problemas hoje na educação de Santa Catarina é o índice de atestados médicos e a ausência de um programa mais efetivo de prevenção à saúde dos profissionais de educação. Nós temos, em média, 25 afastamentos diários, um total, hoje, já de 2.500 professores afastados para tratamento de saúde. E, quando a gente visita as escolas, o que nós identificamos é que professores com 10, 15, 20 ou 3 anos de trabalho nunca passaram por um programa de formação e de prevenção à saúde. O seminário realiza mesas redondas durante a programação para auxiliar nas discussões. A intenção é detectar mecanismos que diminuam os índices, mas que deem mais segurança à saúde de quem trabalha nas unidades de ensino de Santa Catarina.